Mais de 119 mil doses chegaram hoje pela manhã, já foram repassadas a Secretaria Estadual de Saúde para poder fazer a distribuição e sim, 5% desse total, isso tudo vai ser repassado aí para poder fazer a imunização das forças policiais e também as forças de salvamento, como nós acabamos de ver na matéria. Mas eu estou aqui com o governador Ronaldo Caiado, que gentilmente veio nos atender, para passar mais informações, para esclarecer para a população como é que está a questão da vacinação no estado de Goiás. Muito boa tarde para o senhor governador, já falamos, começamos com boa notícia da chegada dessas 119 mil doses, gostaria que o senhor esclarecesse para a população qual a faixa etária que nós devemos atingir a partir de agora e a previsão, já que temos novas doses para receber nas próximas semanas, quanto que se vai vacinar a população acima dos 60 anos como um todo no estado? Bom, o que nós estamos fazendo é de uma maneira bem documentada, com base no IBGE, onde nós temos a classificação do número de pessoas e pela faixa etária também. Então nós fazemos a distribuição de acordo com o que atinja todo aquele nível de 70 anos, depois de 68 anos, 65 anos. Mas nós entendemos que alguns municípios no interior estão atingindo uma faixa etária menor, ou seja, já tem municípios em Goiás que já estão vacinando com 65 anos de idade. Ora, pode ter sido uma falha do IBGE? Pode sim, mas nós estamos embasados naquele documento oficial e federal. Bom, nós repassamos aquele número de vacinas, a partir daí os prefeitos e a Secretaria de Saúde Municipal implantam o processo de vacinação. Aqui em Goiânia, por exemplo, hoje pela manhã, eu falando com o secretário e a doutora Fluvi, nós já chegamos aqui no patamar de 68 anos. Ela me disse que ontem, à tarde, já poucas pessoas, era um fluxo bem menor na vacinação. Então, com a chegada de mais 119.200 doses e todas elas serão utilizadas como D1, ou seja, dose primeira, ou seja, não será feita nenhuma reserva para esse lote específico. A partir de agora, conforme determinação do Ministério da Saúde, que eles vão conseguir repor a segunda dose, nós acreditamos que vamos chegar em Goiânia, abaixo de 65 anos de idade, mas nesse patamar, 65, 64 anos de idade, em alguns municípios do interior, nós achamos que realmente já vai atingir o patamar de 60 anos. Acrescido é isto, nós temos uma decisão, que foi uma ação articulada do governo junto ao comitê, ao COE, na liberação também desse percentual para a vacinação de todas as forças de segurança, não só do Estado, do município, mas também as forças federais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós já temos, a partir de hoje, desse lote que acabou de chegar, nós já teremos um número de vacinas para que atendam o setor de segurança, mas para as pessoas que estão em atividade direta, na linha de frente na área da segurança pública e também respeitando a faixa etária. Existe também uma demanda de pedidos de vacina muito grande por parte dos professores. Já se tem uma previsão de quando eles conseguiram essa vacina? Lógico, nós temos e, neste momento, nós fizemos, nós ouvimos aí os presidentes dos sindicatos e da associação do nosso secretário de Segurança Pública, porque, como o policial está na rua, estatisticamente, nós tivemos um nível de contaminação, um percentual de contaminação alta e também de perdas. Os professores ainda não estão na sala de aula. Então, vamos primeiro atender esse processo, daqueles que estão sendo vitimados e contaminados neste momento, que são os policiais, e imediatamente nós iniciaremos a parte também do atendimento aos professores para que possamos voltar às aulas. Elas hoje não estão, os professores hoje, eles não estão submetidos a esse risco imediato, porque realmente não estão tendo aula no estado de Goiás. Então, isso é um ponto que nós também saberemos resguardá-las para que possam ter a tranquilidade e poderem voltar ao trabalho. Governador, na semana que vem, termina o prazo do decreto estadual. O senhor já tem uma avaliação do resultado desse decreto de 14 dias? Vai manter, como o senhor já anunciou, o funcionamento do comércio vai ser retomado? Já se tem aí o que vai ser feito? Se tem escalonamento, zoneamento? Alguma coisa para o comerciante já se adiantar no que ele deve organizar? Não. O que nós temos bem definido é o compromisso que nós temos com a população. O compromisso nosso é 14-14. Então, nós não estamos aqui alterando nada, até por uma questão de confiança do cidadão para com o governo. Então, se o que foi aprovado por nós são 14 dias, pedindo o máximo do isolamento, 14 dias voltando às atividades. Lógico, não é voltar a festa, não é voltar a eventos, não é promover aglomerações, não é deixar de usar máscara, não. Mas que haja um retorno das atividades dentro de critérios para que não haja também um aumento enorme da contaminação. Agora, o projeto, o programa, ou, desculpe, aquilo que se propõe 14-14 é algo com embasamento científico. Então, o senhor já foi instalado em vários outros países no mundo. E, como tal, nós seguiremos esse regramento. Eu não farei uma avaliação hoje, porque eu tenho até quarta-feira para poder avaliar os dados que nós tivemos de isolamento social, que nós tivemos de menor incidência junto aos idosos, que nós tivemos uma curva que talvez ela já mostra que a demanda para leitos de UTI já não é o mesmo que se teve há 14 dias atrás. Apesar de que o benefício dos 14 dias, nós só iremos colher a partir da outra semana. Esse período aqui, eu ainda estou trabalhando com as consequências de dias anteriores. Agora, do dia 2 em diante, dia 1 em diante, nós já trabalharemos com o resultado do benefício do que nós estamos fazendo hoje. Mas você pode ter certeza que na terça-feira nós publicaremos o nosso decreto, mas sempre guardando aquilo que nós falamos com a população e cumprindo o nosso compromisso com a população. Nós falamos 14 dias e depois liberando 14, depois restringindo novamente 14, e assim sucessivamente até sairmos desse processo que tem colapsado e muito a nossa rede de saúde. Governador, gostaria que o senhor orientasse então os empresários, os comerciantes, porque nós temos algumas prefeituras, inclusive a prefeitura de Goiânia, que diz que vai retomar a abertura do comércio já na segunda-feira. Esses comerciantes, os empresários, ficam em dúvida em como agir, se vão seguir o que a prefeitura determina ou o que o Estado preconizou. Qual que é a orientação do senhor para eles? Bom, nesses casos que nós estamos neste momento, o que prevalece sempre é a decisão do Estado. Ela sobrepõe as outras decisões em decorrência de uma falta de demanda hoje, ou seja, de oferta hoje de leitos de UTIs. Então essa é uma realidade, ou seja, o critério principal, o método aplicado, qual é que foi o critério definido, foi o critério de 14 dias, sim, 14 dias não. Ou seja, a atividade, ela é suspensa por 14 dias, ela retorna depois de 14 dias. Esse é o projeto do qual nós estamos apoiando. E veja bem, vamos ser bem objetivos aqui, até porque o programa do Aloares é um programa que fala mesmo com o povo, vão todos no nosso Estado de Goiás. Então vamos lá, um balanço geral. Então você acredita que você vai fechar o bairro do Setor Oeste. E aí você abre o Setor Sul. E aí ninguém do Setor Oeste vai no Setor Sul. Hã? Quer dizer, então vamos ser realistas, não é verdade? Então o cidadão está lá no Guanabara. Ah não, agora o Guanabara está fechado. Aí o centro está aberto. E ninguém lá do bairro Guanabara vem aqui no Setor Oeste. Então, quer dizer, essas coisas a gente precisa ter muita sinceridade para falar. Porque isso é algo que não existe. Quer dizer, como se as pessoas tivessem que se deslocar mil quilômetros. Não, as pessoas estão deslocando nem de Goiânia, cruzam a Goiânia toda hora. Então, se o cidadão não tem aqui, aí ele vai para outro lugar. Aí não é pior, porque você vai agrupar aquelas pessoas todas no mesmo lugar. Entendeu? Ao invés de você, pelo menos, diluir a oferta, você quando fecha um pedaço e abre outro, o que você viu? O povo tudo juntava no shopping lá de Aparecido. Então, quer dizer, isso aí contamina geral. Então, se você tem 14 dias de isolamento, você tem 14 dias que você vai liberar. A liberação, você vai dizer, olha, tem que se usar máscara, tem que continuar a higienização das mãos, tem que diminuir a aglomeração, vamos continuar o transporte com as atividades essenciais priorizadas naqueles horários, vamos junto com os restaurantes chamá-los para definir qual é o horário que eles podem voltar agora e os bares também. Dentro de tudo isso, dentro de um acordo, para que não haja amanhã também um desencadear de aglomerações e de eventos. Mas, o que é que é importante? É que a gente tem a responsabilidade nessa hora. Não vamos aqui com fantasias. Então, eu queria dizer que o cidadão do Guanabara, ou da região noroeste de Goiânia, por estar fechado lá, ele não transita em Goiânia. Ele está restrito a dentro, ele está confinado ali. Então, isso aí, que resultado prático? Onde é que tem isso capaz de identificar resultado do ponto de vista epidemiológico? Do ponto de vista da saúde? Então, é brincar com a inteligência das pessoas. Governador, com base nisso que o senhor está explicando, Oloares, gostaria de fazer uma pergunta. Oloares? Ivana, boa tarde, governador. Antes de fazer a minha pergunta, quero só deixar aqui um pedido para o senhor. A Bia, várias outras pessoas estão dizendo aqui para vocês pensarem nos pacientes que fazem hemodiálise. Porque eles têm que ir, em média, três vezes por semana nos hospitais e clínicas para pensar nessas pessoas também, para entrar numa prioridade para vacinação. É só um pedido da Bia e de outras pessoas que estão me mandando aqui também. Governador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A justiça autorizou a rede pública, os empresários, importar vacinas. E a Assembleia já tinha autorizado o senhor a comprar vacinas. Essa medida da justiça agora vai facilitar, inclusive, essa autorização que o senhor teve para comprar vacina para vir direto para Goiás ou ainda tem que passar pelo Sistema Nacional? Não, toda vacina adquirida, ela tem que passar pelo Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional, ele é um programa que é do Ministério da Saúde. O que teve uma autorização foi uma decisão de um juiz, mas o que prevalece, é lógico, vai ser uma decisão do órgão superior. E o que o juiz decretou foi que existe uma inconstitucionalidade na lei votada no Congresso Nacional. Em relação a isso, Luares, eu, pessoalmente, como médico que sou e governador, eu tenho muita preocupação. Nós temos que entender que o Brasil é uma federação, o pacto federativo existe onde a Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. E que quando se trata de saúde pública, também, é direito do cidadão e dever do Estado. Ora, se você transfere, num certo momento, de uma pandemia, uma prerrogativa para que alguém que tenha dinheiro, tenha poder aquisitivo, ou um Estado que seja mais rico, poder comprar a sua vacina e vacinar a sua população, em detrimento do outro Estado, que não tem as mesmas condições que você, isso você vai provocar uma ruptura do pacto federativo. Porque o município mais rico em Goiás comprar e o outro do lado dele não ter a vacina, você vai criar também uma ruptura dentro daquilo que é a harmonia do Estado para que todas as pessoas tenham direito perante ao tratamento na área de saúde, que é uma prerrogativa constitucional. Então, o que eu entendo como sendo um gesto correto de se agir, é o empresário adquirir a vacina, fazer com que haja uma distribuição igualitária, e a partir daí, todo mundo está com um único objetivo. Não é o salve-se quem puder, não é a lei de Gerson de achar que cada um pode ter o gesto da esperteza ou só ele levar vantagem. Então, o outro ponto que eu entendo é a pergunta que você formulou. Eu concordo plenamente. Os pacientes que estão em tratamento oncológico, como aqueles que estão fazendo hemodiálise, ou aqueles que foram submetidos a transplante, esses pacientes, indiscutivelmente, estão sendo tratados, estão sendo levantados pela Secretaria de Saúde para que eles possam entrar nessa prioridade. Isso eu concordo plenamente. E também está dentro das regras de prioridade. Muito obrigado, Revano. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado aqui pelas informações no Balanço Geral. E boa tarde para vocês.